A CIDADE NO BRASIL É um negócio que deixa o cabelo duro? Sabe? Sim? Acho que sim, né? Tem que não arregar assim. Eu acho que é melhor a gente passar agora e depois eu vou fazer de novo. Então pronto. Então eu vou começar a trocar de novo, viu? Claro. Música Música Já tirou a foto e está filmando aqui. Adeus! Olá! Boa tarde! Hoje eu vi a primeira casa. Música É assim que não. O tubo técnico não é da minha cidade. Digo que coisa é da minha cidade. Vamos embora. Música 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 Música